Galera, o mangá de Boruto está a todo vapor. Chegou agora uma nova vilã que pode ser mais forte que uma Dara. Quer saber quem é essa vilã? Então vem comigo. Bem-vindos, jogadores. Meu nome é Thiago Rock. E cara, já desce a tela aí, deixa o like pra fortalecer o canal Nerd Brothers. Se inscreve também e ativa o sininho, ok? Bom, aparentemente essa vilã foi meio que despertada por um cara chamado Cold no anime. E cara, ela tem uns poderes absurdos. Tipo, absurdos de... Eu não sei como é que eles vão bater de frente com ela. Ela é simplesmente imensa de poder. Basicamente, Ada é uma vilã que tem um corpo cibernético. Ela é meio que um... um robô, né? Um robô. Aparentemente, ela tem uns poderes de premonição. O que é premonição? Basicamente, ela pode meio que prever mais ou menos o futuro. Só que não é bem assim que funciona. Em conversa com a Ada, o Cold estava buscando uma forma de aumentar seus poderes. E ele acabou descobrindo como que funciona a premonição dela. Eu posso ver eventos que aconteceram antes de eu nascer. Não é a precognição. Eu só posso ver eventos em tempo real. Ou pegar cenas do passado para ver. Ela explica. Então, basicamente, esse poder dela, ela não pode ver, tipo, muito no futuro, sabe? Não é que nem o Doutor Estranho fez lá no Vingadores Ultimato. É uma coisa totalmente diferente. O que ela pode fazer é ver, tipo, só as coisas que vão acontecer daqui a 3 ou 4 segundos. Ou nem isso, acho que menos. E ver algumas cenas do passado, que ela consegue prever assim. E outro poder que ela também tem, meio que uma forma de encantar as pessoas. As pessoas meio que ficam apaixonadas por ela só de ver ela. Porque, né, ela seria uma mulher muito bonita. Só tem algumas pessoas que meio que fogem, né, dessa meio encantamento assim. Que são os descendentes dos antigos ninjas de Konoha, né? Do mundo ninja. Que seriam as pessoas do Clão Chiham, do Clã Ryuga, Senju. E esse seria, por exemplo, o Naruto, o Sasuke, o Boruto. Esse é os personagens mais fortes, né? O que, né, vão ter que bater de frente com ela. Ah, e os outros Tsutsuki também, né? Porque eles são um Clã muito antigo também. Então, cara, agora, para pra pensar só por um segundo. Ela é um robô ciborgue, que provavelmente deve ter muita força física. E também prevê meio que o futuro. Tipo, se ela prevê a 5 segundos do futuro, ela já tem uma vantagem gigante em cima do inimigo. Não é a mesma coisa que o Sharingan, por exemplo. O Sharingan, ele prevê mais de acordo com o movimento que o corpo faz. Até porque se a gente pegar uma cena, tipo, nada do Naruto clássico mesmo que seja. A outra do Sasuke e do Naruto. O Sasuke, ele começa a esquivar dos golpes do Naruto. Mas por quê? Porque ele consegue prever de acordo com o que o personagem faz. De acordo com o movimento do corpo. Ela não. Ela prevê, tipo, literalmente tudo. O que pode acontecer em 5 segundos. Eu não faço ideia de como eles vão bater de frente com isso. Ela deve ser um poder imenso. Mas, ó, de verdade, agora com essa nova vilã, o anime, ele vai ficar muito, mas muito bom. E, de verdade, vai dar muito trabalho para os personagens também, né? Porque eu quero saber como é que eles vão bater de frente com uma premonição. Como é que eles vão... Será que, tipo, eles vão quebrar... Se juntos, se pode, se não juntos, né? Não sei. Mas eu não faço... Eu não tenho ideia do que eles podem fazer para ganhar dela. Até porque o poder dela, comparado com o Madara, vocês até mais. O Naruto já está sem a raposa. O Sasuke agora está sem também o renegado dele. Então, como que eles vão bater de frente com ela? Eles não estão no máximo deles. Para derrotar o Madara, os caras tinham que estar no máximo. E nem foi eles que derrotaram o Madara. Ai, caramba, velho. Vai dar muito trabalho para eles. E outra, a gente também não sabe qual que é o poder máximo do Boruto. A gente não sabe se o Boruto vai conseguir bater de frente com ela também. Porque, pô, o Boruto, ele só, né? Moleque. A gente não sabe se ele tem poder o suficiente para lutar contra ela sozinha. Mas, bom, o que você acha que pode acontecer no mangá? Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like para fortalecer aqui o canal. Se inscrever e também ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Bom, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau.